Consegui guardar um segredo? Eu sou ótima pra guardar um segredo, fala. Hoje à noite é a linda noite de minúscula. A pobrezinha tá variando, hein? Tá louca, Consuelo? Louca! Eu acho que ela tá querendo aprontar alguma coisa hoje à noite. Será? Será? Eu aí que te pergunto, Maria. Como é que você tá se sentindo, hein? Ah, bonita. Tão bonita, bem bonita, bem gatinha e bendita. Sou eu, eu tô preta, paz e fila por um beijo meu. Eu me espanto com esse encanto e no entanto me sinto fatal. Tão bonita, que eu já penso que não sou normal. Olha só o espelho, mostrando-lhe, dentro da minha dor e na minha. Olha só que cor, olha só que luz, olha só que triste, olha só pra mim. Luminosa, deslumbre em ti, cor de rosa, buscante, meu bem. E eu vou mais, que me amarelo, deslumbre em ti, cor de rosa, deslumbre em ti, cor de rosa, deslumbre em ti. E eu vou mais, que me amarelo, deslumbre em ti. E eu vou mais, que me amarelo, deslumbre em ti. E tem que ver É a matéria na luz da maluca Porque eu A escuta com o coração Que força o que quer E verá que não Não deixa comprar Não deixa comprar Não deixa comprar Desculpa Tão bonita Mais bonita Favoritada Do batalha Senhora Fazem fila Prepedir a mão A certinha E feitinha A gracinha Que o povo escolheu Que tu é minha E sou meio De me perder Amor Amor Olha só o espelho Mostrando-me Dentro da maldouro Ai meu Jesus Olha só que cruz Olha só que cruz Olha só que cruz Olha só que cruz Olha só pra mim Diz Que tu é minha Diz Que tu é minha Bem Eu vou te falar Diz